Olá, eu sou a professora Maria Amália, reitora da PUC e com muita alegria nós estamos recebendo agora no dia 19 de fevereiro os nossos alunos de graduação, pós-graduação e educação continuada. Vocês recebem uma PUC que se renova na sua estrutura administrativa, na sua estrutura acadêmica e na estrutura física, com muitas reformas em todos esses âmbitos. Mas vocês recebem principalmente uma universidade disposta a contribuir da melhor maneira possível para a formação de cada um de vocês, para a formação como profissional, como pesquisador, como cidadão. O nosso compromisso é de oferecer uma boa formação acadêmica e uma formação comprometida com a construção de uma sociedade mais igualitária de paz. Bem-vindos todos, divirtam-se, aproveitem a universidade e, principalmente, aproveitem aquilo que academicamente nós podemos oferecer.